olá amigos da tv 58 vamos conhecer agora aqui a capela que fica aqui dentro do hotel parque das fontes acompanhe o vídeo e vamos conhecer a capela para aqui nós temos o mar, olha aí o despenhadeiro, parece um quenio, são falésias, está verdade vamos seguir aqui a trilha assim até chegar na capela olha a situação dessas falésias aqui, estamos chegando na capela ok, feliz o ponto das mal é ó, já é ok, ok ok, ok 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 E as ilhas numerosas ficam contente do bebê, desesperdão e o bom e desesperdão direito. O fogo é muito para queimar o negócio aqui. Mais uma curiosidade aqui que a gente está registrando. Essa catela bastante rústica que compõe aqui o cenário do Parque das Fortes. E para cá a gente tem a situação dessas falésias. É um perigo aqui, mas pode chegar muito próximo. Olha aí a situação dessas falésias aqui. E ali nós temos o mar, como a gente já mostrou no início do vídeo. Finalizar aqui mais um vídeo trazendo essa curiosidade. É uma capela bem rústica aqui para o conhecimento de vocês. Fico por aqui. Até um outro vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.